Olá, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para passar uma mensagem de Deus para você. Nesse momento, eu quero ler em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte, E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aí vem o 9, diz, E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, você vê, meu amigo, minha amiga, que o dragão lutou lá nos céus. Deus preparou Miguel e os anjos, e guerrearam, os anjos de Deus guerrearam contra os anjos do Lúcifer. Então, essa antiga serpente, como diz a Bíblia, que é o dragão, chamado dragão, Satanás, o diabo, que engana todo mundo, vem parar exatamente na terra. Está na terra. E quem primeiro ele atormentou? Adão e Eva. Foi exatamente o diabo que tentou Adão e Eva a pecarem, a usufruírem daquilo que Deus havia dito para não tocar, não comer. Mas a serpente, ela foi astuta e conseguiu enganar a Eva, a ponto deles, tanto a Eva como Adão, a comerem do fruto proibido, que não era para comer. Daí gerou o pecado no mundo. Mas não parou por aí. Nós sabemos que, quando Jesus nasceu, Jesus foi dado uma ordem exatamente para matar todas as crianças. Certamente mataria Jesus. Então, ele veio tentando dar fim. Aquilo que era de Deus sobre a face da terra, principalmente Jesus, que ele sabia o que iria acontecer, mas não conseguiu. Todos os planos do diabo foram frustrados. Mas o que eu lhe chamo a atenção é para que você entenda que se ele está na terra, se ele atormentou Adão e Eva, levando-o ao pecado, se ele tentou matar Jesus, até perseguiu por diversas vezes a tentação no monte. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao monte para ser tentado. E foi tentado. E por diversas vezes o diabo tentou fazer com que Jesus se curvasse contra ele. Imagine você, meu irmão, minha irmã. Imagine. Então, eu quero lhe preparar para você ficar forte, para você entender que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus lhe dá uma nova vida. Eu quero que você se arrependa de tudo aquilo que, por algum motivo, foi feito e não agradou a Deus. Eu quero que você se arrependa. Porque Deus é fiel e justo para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado e nos tornar livre e liberto de todas as ciladas que o diabo tem. Então, cuidado. O diabo, ele ronda. Ele ronda ao nosso derredor, ungindo como um leão, para exatamente nos estragar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, nós estamos, meu irmão, nesse momento, pedindo a você que entenda essa mensagem. Deixe de fazer o que é errado, para que Deus aprove os seus caminhos, para que Deus esteja de frente dos seus caminhos. Convide Deus a entrar na sua vida. E eu estou lhe convidando. Eu quero lhe convidar para você participar das nossas reuniões. A reunião do fortalecimento espiritual. E que você pode mudar a sua vida. Não depende de mim. Não depende de mim. Depende de você. Deixa eu fazer uma oração agora para você. Meu pai, meu Deus, em nome de Jesus. Toma direção, Senhor, dessa pessoa. Meu Deus, que o Senhor cuide dela, meu Pai. E faça dela uma pessoa, meu Deus, liberta. Liberta de todos os males que o diabo tem aprontado. Que o diabo tem, meu Deus, colocado em pecilho sobre a vida dela. Para atormentar, para destruir. Mas que torne essa pessoa forte, Senhor. Para atormentar, 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 para atormentar. O que é isso?